Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje se chama A Descoberta do Adriel. Olha que bacana esse livro. Oi, eu sou o Adriel, tenho 13 anos e amo ler. Peguei gosto porque desde pequenininho, minha mãe e minha tia liam histórias pra mim e me diziam Adriel, quem lê nunca está sozinho. E é verdade. Vou te contar um segredo. Quando eu leio, eu sou capaz de ser tudo o que eu quiser e ainda posso viajar para vários lugares de uma vez só. Mas me disseram que os livros dão superpoderes e estou tentando descobrir qual é o meu. Por meio da leitura, tenho aprendido o tanto que resolvi compartilhar com o mundo. Então, criei um espaço na internet para incentivar crianças a gostarem de ler e estava dando certo, até que eu fui surpreendido. Pessoas malvadas ficaram irritadas comigo por causa da cor da minha pele. Elas diziam que gente como eu não sabia ler. Como pode? Minha família sempre me falou que nossa raça é linda e nunca duvidei disso. Nesse momento, eu entendi o que era racismo. Naquela noite, não quis nem ler. Fui dormir triste e tive um sonho enigmático. Eu estava deitada aos pés de um baobá quando de repente apareceu um homem bem mais velhinho com a pele mais preta que a minha que dizia. Adriel, você não está sozinho. Sua cor é ancestralidade. E o que define quem somos são as nossas atitudes. Siga o seu caminho e lembre do que aprendeu nos livros. O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Quando acordei, me senti melhor. Voltei à página e com a ajuda da minha mãe, respondi aos ataques com educação. E avisei. Racismo. Aqui não. Tanta gente me apoiou. Foi incrível minha história. Minha história até saiu no jornal. E eu ganhei um montão de livros. Uau! Que legal! Depois disso, descobri o meu superpoder. Depois disso, descobri. Meu superpoder é o conhecimento. E os livros são um remédio para curar qualquer tipo de preconceito. Uau! Que legal esse livro, gente! Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia e uma boa aula. Uau! Uau!